Antes de falar do clássico dos clássicos, a gente começa falando de Jô Briota em Santa Cruz de Bahia, Bahia e Santa Cruz lá na Fonte Nova. Santa Cruz e Bahia se enfrentaram na Arena Fonte Nova em Salvador. Aos poucos, o tricolor baiano começou a se saltar. Primeiro, no chute perigoso de Raul, pelo lado esquerdo, que contou com boa defesa do paredão Thiago Cardoso. Logo depois, Diego Felipe chutou da entrada da área, Thiago Cardoso deu rebote e Rainer, ex-náutico, todo desequilibrado, abriu o placar. Bahia 1, Santa Cruz 0. A resposta coral veio quando Thiago Costa cruzou da esquerda. A bola desviou na zaga, o meia-Raul chutou de primeira e o Raul, do tricolor de aço, afastou em cima da linha. No segundo tempo, o primeiro chute a gol foi da equipe pernambucana, com o Luciano Sorriso. Marcelo Lomba fez a defesa. No cruzamento de Oviel, Léo Gamalho cabeceou para fora, desperdiçando a chance do empate. Mas o empate do Santinha veio com Thiago Costa, que o recebeu de Léo Gamalho dentro da área, se livrou da marcação e chutou forte, para fazer Santa Cruz 0. Bahia também 1. E no finalzinho do jogo, Rafael Miranda pegou de primeira. Thiago Cardoso evitou o segundo gol dos baianos. Final na Arena Fontenova. Bahia 1, Santa Cruz 1.